A gente conversou com o representante da Comissão de Combate à Incolerância Religiosa, Ivanir dos Santos. Nesse caso, as agências internacionais todas estão falando sobre ele. É emblemática. A ONU, inclusive, já me ligou para acompanhar essa situação. E nós faremos um documento, como fizemos para a questão de criança e adolescente, na década de 90, e tornar a nível internacional essa preocupação. A anistia tem que saber disso, os órgãos, os direitos humanos têm que saber disso. E o governo brasileiro tem uma responsabilidade. E até agora se negou a fazer o Plano Nacional de Combate à Incolerância Religiosa. Fizemos uma proposta concreta ao governo Lula na época e ao governo da Dilma nesse momento. Até hoje o governo não se movimentou com relação a isso.